Olá, muito bom dia, eu sou Roberto Camargo e sigo com você a partir de agora com as notícias aqui no Governo Agora. Hoje, a segunda parcela do auxílio emergencial pode ser sacada por 2 milhões e 600 mil beneficiários nascidos em outubro. Além do auxílio, também já foram pagos quase 4 bilhões de reais para o benefício emergencial de proteção do emprego e da renda. De acordo com a Caixa, o programa BEM, de proteção do emprego e da renda, já pagou 3 bilhões e 800 milhões de reais, o que ajudou a manter 3 milhões e 200 mil empregos. A Caixa informou ainda que desde o dia 16 de março até agora, concedeu mais de 7 bilhões e 200 milhões de reais em financiamentos para microempresas. Dinheiro que serviu, por exemplo, para ajudar na folha de pagamento dos funcionários. E o calendário de saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial continua durante a semana. Nesta quarta é o dia dos nascidos em outubro. Quinta, as agências não abrem por causa do feriado nacional. Os pagamentos serão retomados na sexta, para os nascidos em novembro, e no sábado, para quem nasceu em dezembro. Este motorista de aplicativo recebeu as duas parcelas e fala como utilizou o dinheiro. Esse auxílio deu para me quitar meu documento, meu aluguel, água e luz, e deu para comprar alguns mantimentos da casa. É isso. Crédito com garantia do governo para ajudar donos de pequenos negócios a passarem pela pandemia sem fechar as portas. O Ministério da Economia anunciou agora há pouco o fundo garantidor de operações para a linha destinada às micro e pequenas empresas. São quase 16 bilhões de reais já disponíveis para empréstimo. Os recursos poderão ser pedidos em bancos públicos, privados e também cooperativas de crédito. A gente termina aqui, mas você pode continuar nos seguindo pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!